Canal Dri Dri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. É minha gente, um belo fim de tarde aqui na capital do Vale do Rio Pirapora, capital do Vale do Rio Pirapora, Piedade, São Paulo, Brasil, 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 Brasil. É uma maravilha, né? Uma maravilha, uma maravilha. 17 graus, 17 graus. Uma beleza, uma beleza. Uma beleza. É uma hora boa para nós dizermos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus, canal Dridri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré.